E aí, pessoal? Vamos falar desse filme do Indiana Jones aí que tá dando o que falar, né? Eu fui no cinema assistir o Indiana Jones e o Chamado do Destino. Achei legal, né? Fazer o quê? Assim, eu fiz uma sequência, então eu assisti do 1 ao 3 antes de assistir esse, peguei algumas referências que tem aí no filme, né? Achei legal eles resgatarem lá a Marion, que era a mulher dele. E aquelas cenas de CGI ficam engraçadas, mas deu pra enganar bem, digamos assim, né? A Phoebe, que é aquela do Fleabag lá, famosa do Fleabag, né? Tá legal aqui, mas ela parece praticamente a mesma personagem lá do Fleabag, pra quem conhece. Tem o Mads Mew, que sim, como um vilão novamente. Gente, achei bem interessante aqui como é que ele faz as coisas. E o Harrison Ford tá velhinho, né? Fazer o quê? Uma coisa bem interessante que me chamou a atenção é que eu assisti ele legendado e a voz do CGI é a voz dele depois de velho, né? Então ele tem uma voz bem diferente de quando ele era novo, porque eu assisti os outros legendados também. Então isso eu achei bem interessante, assim, que deu pra notar essa diferença. A gente tem no elenco também o Antônio Bandeiras. Então aqui é um filme, assim, né, que eu vou dizer, bem pra ser nostálgico, porque tem várias referências. E então o Indiana Jones tá se aposentando ali de ser professor, de tudo. Tá bem velho e, sabe, tá cansado de tudo, porque depois do quarto filme, né, ele perdeu o filho e se separou da mulher. Enfim, né, tipo, toda aquela vida fracassada, vamos dizer assim. E aí acontece uma coisa que leva com que ele vá de volta pra essa aventura. E eu não sei, eu me empolguei, gostei bastante, gostei muito dessa franquia, assim, do Indiana Jones. Já tinha visto um pedacinho ou outro, então isso é uma gafe, mas sim. Eu só tinha visto, acho que, uns pingados, sem ser o quatro. Então, mas gostei muito, acho que vale super a pena ver. E gostei bastante também de ver no cinema. Tchau, tchau, tchau.